Nesse bolo de laranja, os ingredientes básicos são uma laranja cortada em rodela, suco de uma laranja, 150 ml de óleo, 250 gramas de açúcar orgânico, 2 xícaras de farinha de trigo, a minha farinha de trigo que está misturada com a farinha de trigo integral, com a farinha de trigo comum, 2 ovos e 1 colher de sopa de fermento em pó. Você bate os ingredientes tudo no liquidificador, exceto a farinha de trigo. Os ovos, a laranja, o óleo, o suco de laranja e parte do açúcar. Você coloca aos poucos, que é melhor. Bater por mais ou menos 2 minutos. Coloque o restante do açúcar. Agora, você vai colocar os ingredientes no liquidificador e colocar aqui no bowl. O creme fica bem homogêneo. E vai misturar aos poucos a farinha de trigo, batendo com o coelho. Colocar os ingredientes no liquidificador. Colocar os ingredientes no liquidificador. Colocar os ingredientes no liquidificador. Fica bem homogêneo. Por último, você coloca fermento em pó. Muito fácil fazer esse bolo. Vai ficar de sopa. Mistura levemente. A textura é bem homogênea. Vamos colocar aqui numa forma. Já preparei aqui a forma. Forma montada. Vou colocar nessa forma aqui para bolo inglês. Deixa eu ver o jatadinho aqui. Vou levar em forno pré-aquecido para assar por mais ou menos 30 minutos. Então, até quando você espetar com um garfinho que saiu e o garfo sai seco. Vou levar para assar. Vamos lá. Obrigado.